A festa da oração e da gratidão marcou o culto da Assembleia de Deus em Belém na última segunda-feira no Centenário Centro de Convenções. Testemunhos das bênçãos de Deus na vida das pessoas foram compartilhados com o público. Um corredor com os pedidos de oração foi feito e os presentes intercederam pelas orações. A cerimônia encerrou com a queima dos pedidos, em um gesto de adoração a Deus. A igreja não fica nas quatro paredes, ela vem daqui, ela olha a cidade, ela olha o estado, ela olha o país todo e nós estamos cumprindo a nossa missão. A noite foi também de agradecimentos aos vereadores eleitos nas últimas eleições, que farão parte da missão da cidadania da Assembleia de Deus. A noite foi também de agradecimentos aos vereadores eleitos nas últimas eleitos nas últimas eleitos nas últimas eleitos.